Você me disse Que dançou sem conhecer Um choro bem gostoso Que obriga o corpinho a mexer Você me disse que dançava E meu choro era o tal Para que te está aparecendo E logo lhe deixou mal Agora fica reclamando Que dançou sem conhecer Um choro bem gostoso Que obriga o corpinho a mexer Vou pedir pra dar o bis Quero ver você dançar Um choro bem gostoso Que é mesmo de amargar Olha o moço na viola E o bis vai executar Vamos nego, tira a dama Que o choro vai começar Você me disse que dançava E meu choro era o tal Para que te está aparecendo E logo lhe deixou mal Agora fica reclamando Que dançou sem conhecer Um choro bem gostoso Que obriga o corpinho a mexer Você me disse que dançava E meu choro era o tal Para que te está aparecendo E logo lhe deixou mal Agora fica reclamando Que dançou sem conhecer Um choro bem gostoso Que obriga o corpinho a mexer E logo lhe deixou Obrigado.